Gente, olha, como enviar o seu mercado ali pelos correios de forma simples, sem gastar com embalagem. Vocês estão vendo que eu tô com uma caixa, essa caixa aqui é de Nescau, ó, do povo do Nescau. Peguei lá no supermercado, que ia pro lixo, que eles não iam querer mais, e eles me deram a caixa. Então, qualquer supermercado que você for, vai ter muita caixa assim que vai pro lixo, então você pede a eles que eles te dão, com certeza. Ou então eles podem vender. Essa caixa aqui, ela não é tão grande, é média, e eu vou fazer entrega pelo Mercado Livre, né, pra vocês verem como que funciona. Aqui, vocês veem que tem o nomezinho na estrelê, tem esses nomes. O Correios não aceita embalagens assim, até mesmo porque fica feio, né, então eles pedem que seja uma caixa lisa, sem nada. O que é que a gente vai fazer? Vai abrir a caixa, eu já abri aqui, já rasguei ela aqui do lado, ó, na lateral. Você vai abrir a caixa todinha, e vai virar ela pelo avesso, ó. Você vai virá-la pro avesso assim. Então, todos os nomes, as propagandas vão ficar pra dentro da caixa. Com isso, você vai economizar. Na questão de estar comprando papel, de estar comprando caixa nova, sem necessidade, viu? A caixa já tá assim, eu coloquei fita por dentro, ó. Tem algumas fitas aqui também na lateral, já pra proteger, pra que a caixa não se abra. E eu vou passar a fita por fora também, vocês vão ver a fita por fora que eu vou passar. A encomenda já está aqui. Aí depois, ó, é só a gente vir com a fita e fechar a caixa bonitinha. Ó, aqui minha mãe tá me ajudando. Ela tá com a barriga parecendo, mas tudo bem. Ó. Aqui a gente tá passando a fita, passando na caixa quase toda, né, mãe? Aí a gente vai embalar bem embaladinho, porque chega nos correus, gente, rebola pra todo canto. E pode ser que sua mercadoria, a caixa se abre. Então, passa muita fita, viu? Não se esqueça, não economize na fita. Pronto, meu povo. Tá aqui a caixa bem embaladinha, ó. Você vê que eu passei, ó, uma, duas, três, quatro fitas. Passei fita aqui, pra não ter perigo de se abrir. A gente já economizou na caixa, né? Não compramos caixa. E agora a gente tem que ir caprichando a fita, viu? Que isso que faz que a caixa fique bem embalada, ó. Tá vendo, ó? Tudo cheio de amarraçãozinha, justamente pra você não ter perigo de perder a sua mercadoria, de ela se abrir no meio do caminho. Agora a gente vai colar a etiqueta do Mercado Livre, tá? A minha mãe tá colando aqui a etiqueta, ó. Tá passando a fita. Sempre passa a fita, gente, bem passadinha. Pra que o papel não fique aparecendo. Pra que fique com a etiqueta em cima, protegendo. Porque se molhar, pega na fita e não vai danificar o papel, certo? Ó, gente, a etiqueta tá pronta pra despachar. Aliás, a caixa, tá tudo pronto. E junto com a caixinha, vocês vão ter que também imprimir essas folhinhas que o Mercado Livre dá pra vocês. Pra que vocês possam despachar juntamente. E é só ir lá pros correios, despachar a sua caixinha e esperar a cliente receber mercadoria. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um joinha pra mim. Não deixe de me acompanhar aqui no canal do YouTube. Porque eu vou postar muitos vídeos relacionados a compras de roupas. Como despachar roupas. Como vender todos os dias. E claro, os contatos que vocês querem que eu sempre fale pra vocês de roupas novas. Então, me acompanha aqui no YouTube. Que você vai ter muito a ganhar. Um beijo, gente. E tchau. Tchau. Tchau.